Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura, use o cupom PAGODEMAIS18 e ganhe 10% pra carregar na sua conta Fiz o OnlyFans Nesse período de Cannes que você tava fazendo essa parte aí, como é que era? Você fazia um ao vivo revelador, era um ao vivo mais conservador, como é que era? Era mais conservador, porque como ainda tava começando, eu não queria entregar tudo, sabe? Então eu conversava bastante, vendia conteúdo por fora, pegava o número, vendia vídeo exclusivo já Tá, o que que era um vídeo exclusivo que você vendia na época? Ah, era pelada, que na transição de vídeo eu não ficava E eles pediam, falavam? Eu só ficava conversando e eles ficavam mandando gorjeta pra fazer alguma coisa Às vezes pediam pra chupar o dedo, eram umas coisas bem idiotas assim Porque os gringos eles gostam de umas coisas diferentes Tipo, o dedo, virar coisa no corpo, dança também, ficava dançando, passando a mão no corpo Era tipo o que? Leite, água, sei lá, virar coisa no corpo, tipo isso? Era óleo Ah, óleo, óleo Aí é mais sensual Mais sensual Mas ninguém pediu uma coisa mais bizarra, do tipo o Guilherme falou? Um todinho Virou todinho Extrato de tomate Nessa época não, mas às vezes eu recebo uns pedidos bem esquisitos assim Os assinantes Mas é que... Ah Assim, tem certas coisas que eu não faço Ah tá, já até imagino que... É, eles pediam umas coisas estranhas Sempre pedem essas baixarias Mas na época de can Na época de can, não Era suavinho Era suave O do dedo que ele pedia pra você chupar Qual que era a ideia? Só ficar... Pediam muito isso pra eu chupar o dedo Até hoje eu não entendo Aham Porque como eu não mostrava muito, eles queriam algo pra... Se estimular Aham E aí se chupar o dedo, acho que eles fantasiavam o boquete Uma mulher chupando o dedo é sensual É sensual Porque é sensual Você não é Não Claro, não era só simplesmente chupar o dedo, né? Tinha todo um charme Sim, sim Como é que você fazia? Como é que você seduzia o cara numa can Porque você... É que também às vezes dá pra ver, né? O cara abre a câmera também, né? Mas no geral mais... O cara não abre, geralmente Geralmente não abre a câmera Como é que eram os seus assinantes ali? A maioria abria a câmera também ou não? No privado? É, você via os caras ou não? Não A maioria não? É, eu não gostava muito de ver não Alguns pediam pra mostrar Mas eu prefiro não ter esse contato assim Na época de cão, né? Eu não gostava Eu não me sentia confortável Porque como eu tava começando Eu achava tudo muito pesado ainda Mas por outro lado Agora eu lido melhor com isso Mas você fazendo ali Vamos lá Chupando o dedo Pra uma tela sem nada Também não é meio estranho Parece que você... Ah, eu gostava Você gostava? Eu gostava Porque eu sabia que eu tava sentindo tesão com isso Então gostava também Mas você gostava do tipo Te excitava? Me excitava, sim Sério? Daí foi quando eu comecei a descobrir Cilada, assim De esse fetiche Por gostar de sexo online Teve uma época que eu era viciada nisso Antes de fazer a camp Por isso que eu resolvi fazer Porque eu já gostava Só que eu tinha... Eu era menor de idade ainda Eu não podia fazer Eita Já era maior de idade Ela já era maior Ela disse Eu não podia fazer E... Eu só sentia prazer dessa forma Eu era totalmente viciada Eu não gostava de sair E me encontrar com as pessoas O meu prazer era online E aí... É a nossa vida, né, Gigi? Hã? É a nossa vida Não, calma aí Eu ia perguntar O que é o sexo online pra você? É assistir um videozinho E se masturbar? Sim Ou é uma videochamada? Ou é uma... Ou conversar com alguém? Conversar A partir da conversa Assim, ficar falando putaria E a parte de ver também Tipo, é diferente eu ver alguém Quando eu estou curtindo Agora, quando eu tô fazendo o camfoy Eu já não gostava de ver Era mais a parte da conversa Tá Tá vendo? O sexo virtual dela é diferente O nosso é só... É unilateral O sexo virtual que você fazia Você fazia com um crushzinho lá Que você já conversava Não, eu gostava do Omegle Que é a caixinha de surpresa Tá ligado? O Omegle Não, não sei o que é isso O Omegle é você entra, clica E pode aparecer uma pessoa Qualquer no mundo Você entra e aparece uma pessoa alertória É Estrangeiro alertório É, não quero conversar com você Pula Você fazia putaria lá? Eu fazia Ele te via? Sim Via E é gringo, geralmente É tipo, mano Roleta Tipo, a gente pode entrar agora aqui Sei lá, apareceu um cara na Austrália E aí, meu, beleza? Não, mas me explica um pouquinho Desculpa, eu sou burrão Eu sou mais velho Sério que você fazia isso lá? Eu fazia Os caras deviam ficar louca Porque é o dia inteiro Os caras procurando um peitinho lá E não acha nada Porque... Ah, tem muito homem A parte do sexo virtual É uma coisa que eu realmente Não entendo muito bem Mas é, cara Porque tá... Assim... Como que é o negócio? Um vai estimulando o outro Ele vai pedindo Pra você fazer alguma coisa Ou não Vocês vão fazendo um... É que no meu caso Eu já entrava Sabendo o que eu queria Tendo as pessoas Que lá entram No Amigo Já pela putaria E aí eu comecei a criar Esse hábito De usar o Amigo E aí chegou o momento Que eu fazia isso Todos os dias Já tava demais Assim, descontrolado Mas como é que era? Abria a câmera Você tava o quê? Eu abria a câmera Não Ficava normal Tipo, só vai ser meu rosto Aí ficava conversando Eu gostava de ver A pessoa Se era bonita ou não Se tinha atração E aí começava a esquentar A conversa Nem foder Depende já Aparecia o peru Do cara lá na câmera E você pedia Aí era a melhor parte Você falava Mostra o peru, amigão Eu liguei pro Rodrigo assim Eu falei Seu filho da puta Seu vi... Seu acumbado Nossa, mas eu xinguei tanto ele Mas eu xinguei tanto Gostou do vídeo? Dá o like Se inscreve no canal E cara, vem ver esse trote Que a gente passou Pra esposa de um louco Que mandou a gente ligar Pra mulher dele Falando que ele tá traindo ela Mano, a mulher ficou pistola E ameaçou ele de todo jeito Vem ver que tá muito bom Vem ver que tá muito bom